E a diplomacia cabo-verdiana está atenta aos acontecimentos no leste da Europa e na África Ocidental. A secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros afirma que Cabo Verde vai privilegiar a concertação, sobretudo em espaços multilaterais como as Nações Unidas, CDAO e União Africana. Nós estamos a acompanhar com alguma preocupação alguns acontecimentos, tanto no leste da Europa como também na nossa subregião. Como nós dissemos, a diplomacia cabo-verdiana tem de ser uma diplomacia atenta. E obviamente vamos acompanhando as evoluções que vão se verificando ao nível internacional e fazer a concertação necessária, sobretudo quando se trata de questões que têm a ver com a paz e seguranças internacionais, fazer a concertação devida nos espaços devidos, sobretudo nos espaços multilaterais. Aqui quero referir a concertação que é feita ao nível das Nações Unidas e no caso da nossa subregião, a concertação que é feita ao nível da CDAO e ao nível da União Africana. E aí E aí